Povo abençoado do Rio de Janeiro, eu quero aqui dizer pra você que agora chegou a nossa vez do exercício da cidadania. Por que você não deve votar em Jandira? Pense numa mulher dissimulada e cínica, que apoiou de maneira intransigente o governo mais corrupto da história do Brasil. Nunca disse uma palavra. Esses caras sucatearam empresas, destruíram a Petrobras, 12 milhões de empregados e tem mais. Não se engane. O partido dela, PCdoB, defende ideologia de gênero, que é ensinar crianças sexualidade, tirar dos pais autoridade moral, é a favor de liberação de drogas, é a favor de casamento, é a favor de aborto. Agora chegou a nossa vez. Não adianta dar uma de bacana. Diga não a Jandira. O voto é seu, eu muito bem sei disso, mas preste atenção. Povo cristão, povo evangélico, chegou a nossa vez de exercer a nossa cidadania. Eles agora na campanha dão uma de bacana, mas passam 4 anos lutando contra nossos princípios. Não a Jandira. Deus abençoe você. Deus abençoe você.